Eu penso que a fé cristã tem consequências práticas. E essa consequência prática é o compromisso com a vida, sobretudo quando essa vida é desrespeitada, desvalorizada. Como diz São Tiago, a fé sem obras é morta. Então, a pastoral social, e particularmente a pastoral carcerária, ela é uma expressão da caridade cristã, é uma expressão do compromisso social da igreja, na medida em que ela defende a vida, e defende a causa do pequeno, do pobre, do excluído. Optar, portanto, pela pastoral carcerária, é concretizar aquilo que Jesus pede no Evangelho. Estive preso e me visitastes. Visitar o preso é visitar o excluído, o oprimido, aquele que foi renegado a todos os direitos. Ele é preso e empobrecido, não muitas vezes porque Ele quer, mas é o próprio sistema que o leva a ser assim. Então, felizes vocês que trabalham na pastoral social, felizes todos aqueles que trabalham na pastoral carcerária, que levam essa esperança, levam essa vida nova para aqueles que precisam de esperança e precisam de vida.